Olá, vamos falar de um aplicativo aqui muito legal aqui para celular, tá? Basta o seu smartphone ter acesso a rede Wi-Fi, né? E Android aí. Aí você compra um serviço de internet, liga seu Wi-Fi e quer checar aí a velocidade, né? Se tá funcionando bem ou não, né? Então tem um aplicativo aqui, ó. Vou fechar só pra gente ver ele abrindo aqui, tá? Muito bacana esse aplicativo. Você vem aqui, ó. Tem vários, né, na rede, né? Mas eu peguei um particular aqui, ó. O ícone... Deixa eu voltar ali, eu acho que não mostrei o ícone. Ó o ícone dele aqui, ó. My Mobile, né? Você dá um clique nele aqui. E você consegue medir a rede 3G, né? O 4G da sua rede ou a internet Wi-Fi aqui, ó. Aí você ligue ele aqui, ó. Ele vai te mostrar o provedor, né? Ele tá conectando aqui, tá? Ó. Cliquei aqui, ó. Ele vai te mostrar aqui qual que é o provedor que você tá usando, ó. Vou pegar uma caneta aqui. Ó, ele tá ligando aqui o Wi-Fi, tá vendo, ó. Ó, ele já tá apontando aqui, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu ver se a gente lê aqui, ó. Deixa eu dar um ângulo aqui, tá vendo? Ó, rede Wi-Fi aqui. Aí o Wi-Fi tem que tá ligado, né? Claro, né? Aqui, ó. Tá ligado o Wi-Fi. Tá vendo esse ícone aqui, ó. É, a gente fecha aqui. Eu vou startar agora aqui, tá vendo? Você dá um starter aqui. Aí ele faz o teste sozinho, ó. O serviço nosso aqui é de 10 MB, tá? É muito rápido, ó. Tá vendo, ó. 10 MB de download e 1 MB de upload. Ele vai gerar um relatóriozinho, um logzinho, se eu precisar. Aí você consegue bater foto, guardar, tá bom? Se eu clicar nesse ícone aqui, ó. Ele guarda a foto e manda por e-mail, se eu precisar. Pra comparar no futuro. Ó, vamos fazer de novo o teste aqui. É, tá aceitável aqui. E é isso aí, gente. Gostou aí? Dá uma curtida no canal, tá? Sempre aplicativos novos aí pra gente testar, demonstrar aí. Que é sempre bom ter a informação em mãos, né? E como saber se virar aí. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau, hein.